Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Bom, nós viemos aqui ao Figueira Rubaiá, atendendo ao convite do meu amigo Norberto Busto, que está lançando a sua GoWare Business, a que edição que é esta? Essa edição comemorativa é de oito anos, é uma publicação que nós temos já oito anos no mercado e ela sai duas edições por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Nós estamos aqui lançando essa edição, GoWare Business, e recebendo vários empresários, vários parceiros nesse almoço aqui, comemorativo do lançamento dessa edição. Super prestigiado o seu almoço, que teve na capa a atual presidente da TAM, a Cláudia. É, a Cláudia nos brindou, então fizemos essa capa com ela, contando a trajetória profissional dela e falando aí hoje do momento da aviação comercial brasileira. Uma entrevista muito importante, muito impactante, falando das dificuldades hoje que o mercado da aviação comercial está sofrendo. Mas vale a pena conferir na entrevista, na revista GoWare Business. Parabéns, Norberto, mais uma vez vim aqui falar de você, tá bom? Obrigado, você sempre prestigia, é parceiro, e a gente sempre está aí acompanhando e nessa luta brava, danada, que é você fazendo televisão, eu fazendo revista. É, criatividade, talento e acima de tudo parcerias é o que faz a gente caminhar cada vez melhor. Obrigado. Continuamos, até já. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil, há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. A Acrimet, a criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte, o mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.